Fala galera, fala aqui pra trazer um vídeo sobre peito O quê? De que que é isso na TV? Eu já terminei? Se inscreva no canal pra chegar a um milhão de inscritos também Dá like pra chegar a 60 mil Eu terminei Agora vai começar, amo vocês Já falei Já disse E aí galera, sejam bem-vindos ao novo Que Que É Isso na TV São vídeos com pegadas diferentes E se você gostar, já vai comentando aí se gostou do novo formato O tema de hoje, como o Caio falou, é peito Os tempos de peito Sim, que que é, tem um peito, bom dia Hein? Tem um peito, bom dia Que peito é ele, olha, peito, bom dia Aquele que acorda a gente já Sim, tá dormindo Menina, o que foi? Você tá rindo por quê? Eu não peito, o que foi? Aqui, já foi se entregando, eu não peito Você tá rindo por quê? Já me acorda com peito, é o seu bom dia Sai daqui, sai daqui, sai Sai daqui, sai daqui Agora a pessoa com peito Ei, mas a senhora falou do peito, bom dia Eu me lembrei de outro peito De qual, Keke? Peito sombra Tem esse peito Peito sombra é aquele que você peida Vai andando ele acompanhando É mais ou menos assim O pessoal, sabe qual é o peito despertador? Peito despertador? Não, qual é? É o peito que a gente acorda com a azulada Solta ele aí, vai Bicho, tá na hora Vai, meu Deus do céu, o mundo tá se acabando Tem as boas bregas Bicho, Mariano, despertador Mãe, Caio, falou nisso Eu me lembrei de outro peito De qual? O peito pegadinha Qual é isso? Puxa aqui O quê? E também tem o peito morto O que é o peito morto? Sabe não? Não É isso aí, ó Tem o peito morto, tio Aí vai mostrar, entendeu? O quê? Tenha calma Esse foi o vídeo sobre peito Se você gostou desse formato Comenta aí embaixo, galera Se tiver algum tema Pode sugerir aí pra gente, né? É sim, com certeza Manda que a gente faz Gente, se vocês gostam desse vídeo Vocês não são inscritos Clica aqui embaixo Porque só os inscritos Sabem quanto tem vídeo novo Então, clica aqui embaixo E você vai virar inscritos Eu vou saber de tudo Clica no sininho Pra não perder Pra saber Todas as nossas No que que faço De tchau Todas o quê? No que que faço É, ela é neto e ela é mesmo Beijo Beijo, galera Fui Fui